Era bom que tudo isto fosse verdade, não é? Esta canção é uma canção que o Zamas sugeriu e eu fiquei muito feliz, porque é uma canção que eu compus por este disco Maria. E não sei se tu sabes, mas esta canção foi feita a pensar naquelas pessoas que gostam de mim, por aquilo que eu tenho de bom e de melhor. Por tudo o que eu tenho, ou seja, que me conhecem realmente bem, mas na verdade são só duas ou três pessoas. E elas foram muito importantes na minha vida. Estás quase a ficar na quarta. Quem? Estás quase a ficar na quarta posição. Ah, Zélia. Esta é a palavra. Depois eu posso ouvir. Pois. A estrela. Estás quase a ficar na quarta posição. Estás quase o seguinte. Estás quase a vida. Estás quase a vontade de lhes dar a andar de cemesco. Estás quase a vida. Toda a gente a filmar. Aqui eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou perdido. Até aqui foi uma escuridanta. De essas que nos parecem, sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual Que vim dar a ninguém fazer um sol. Nem sabes tudo aquilo que fizeste. Por mim, até por ti, quantos adoraste. Só sei que ao te ver, tu me ameste. O que em mim era só seis anos. Me desgaste. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou um parabéns. Bem mais feliz agora, certamente. Eu vou, seguindo assim, pela vida fora. Não mais estarei sozinha. Estou bem crente que o teu fecho de luz nos propria no céu. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que guia o meu coração. Um para-grim